hoje você vai aprender, hoje nós iremos nos aprofundar no cérebro humano será que o cérebro humano há dois mil anos atrás ele tinha esse formato aqui? será que os seres humanos há dois mil anos atrás não eram mais inteligentes do que agora? será que o nosso cérebro, a nossa massa cerebral, ela está aumentando e diminuindo com o passar dos anos? hoje eu trago para vocês um relato de um escritor famoso nos Estados Unidos que retrata exatamente sobre isso, ele conseguiu, deixa eu pegar a imagem aqui ele conseguiu prever um satélite alienígena orbitando a Terra em 1960 décadas antes dos seres humanos utilizando os telescópios conseguirem identificar o satélite Black Knight é um satélite que orbita a Terra não foi feito pelos chineses, não foi feito pelos russos e nem pelos americanos ninguém sabe de onde que vem esse satélite o formato dele é diferente do formato de um satélite convencional é bem diferente de um satélite convencional e simplesmente, através da voz do interior esse cara conseguiu descrever esse satélite antes que qualquer telescópio tivesse descoberto nós vamos falar sobre o Philip Dick eu vou encurtar a história para vocês porque se eu for falar a história por completo vai gastar umas duas horas aqui mas ele é um escritor de ficção científica e ele é um escritor de romance muito famoso nos Estados Unidos porém na década de 60, na década de 70 e através da sua experiência com a voz na sua cabeça que apareceu de repente que começou todo esse processo chamado chamado vals que você vai entender sobre o assunto aqui inclusive tem até um livro que fala sobre isso mas o que eu quero trazer para vocês é basicamente isso aqui que fala exatamente sobre o porquê o porquê o neurocirurgião uma pessoa que estuda o cérebro ok? esteve em contato com o Philip Dick e através desse contato esse cara estuda escute bem é um cara formado em medicina depois o cara se especializou no cérebro humano e graças a sua especialização este cara tem uma teoria de que o nosso cérebro não era como ele é hoje o nosso cérebro ele foi moldado em algum momento há mil, dois mil anos atrás para que ficasse dividido em dois então o que acontece aqui é o seguinte eu vou explicar para vocês hoje o cérebro humano ele é mais ou menos assim nós temos o hemisfério norte e sul mas nós temos aqui o leste e oeste o cérebro ele é dividido em duas partes esquerda para a direita esse aqui é o nosso cérebro ok? só que esse neurocirurgião ele fala o seguinte que há mais ou menos dois mil anos atrás o nosso cérebro não era dividido ele era unido ele era unilateral ele era totalmente unido é como se não existisse essa divisão no meio aqui que vocês estão vendo deixa eu colocar a imagem aqui essa divisão aqui no meio é como se não existisse e aí eu vou explicar para vocês a importância desse assunto e por que que nós como seres humanos nós estamos ficando geração após geração mais burro e nós estamos perdendo o DNA de Deus que está dentro da gente eu vou explicar você vai entender aqui mas antes de iniciar o vídeo rápido, prático e fácil o conteúdo prêmio as vagas irão ser abertas agora dia primeiro são apenas 20 vagas e nessa turma de agora eu vou estar acrescentando um novo módulo chamado inteligência artificial por que que eu falo isso para vocês porque é muito fácil você utilizar inteligência artificial para você fazer uma captação financeira muito grande é muito fácil algumas profissões irão deixar de existir por exemplo nutricionista uma profissão que vai deixar de existir você entra hoje em alguns em alguns programas de inteligência artificial em alguns websites e você escreve assim eu tal pessoa de tal gênero tenho tal altura tenho tal peso o meu tipo sanguíneo é tal a minha vida a minha rotina é essa eu gostaria que você formulasse para mim através do meu peso da minha altura e das condições a qual eu apresento uma dieta que me fizesse emagrecer em média 2kg a cada 15 dias a cada 20 dias de tal maneira que isso não interfira muito na minha vida eu como tais e tais horários e eu gostaria que você reformulasse isso na minha vida e aí simplesmente essa inteligência artificial de forma super rápida vai descrever para vocês todas a sua cadeia alimentar a quantidade de proporção de proteína que nós temos com o meio de arboidrato de quanto em quanto tempo que você tem que comer ela vai descrever e ainda vai dizer para você os alimentos você vai escrever assim por favor faça para mim uma dieta com alimentos baratos alimentos que eu encontro em supermercados comuns no Brasil acabou ela vai lançar tudo o que existe nesse padrão de forma imediata e aí é o que eu digo para vocês muitas profissões irão deixar de existir porque a inteligência artificial ela vai usurpar todas elas então a questão que você precisa aprender não é ai meu Deus a inteligência artificial é um monstro colossal não é isso você agora você precisa aprender a manusear a ferramenta aquelas pessoas que souberem trabalhar com a inteligência artificial adequadamente essas pessoas vão tirar um grande proveito do sistema então por exemplo artigos resumo de livros de filmes resumo de jogos de futebol é planos de venda qualquer coisa seja hoje praticado em conhecimento você utiliza inteligência artificial então é extremamente importante você ter pelo menos esse conhecimento esse é o módulo que está entrando agora no conteúdo do prêmio eu se eu fosse você eu iria aprender e lá no nosso conteúdo do prêmio você vê o testemunho dos alunos o tempo todo o tempo todo eu publico testemunho de alunos que obtiveram resultado professor Humberto seu curso é excelente saiu do fundo do posto você pode procurar que você vai encontrar uma porrada de testemunho de alunos para tudo quanto é lado aqui para tudo quanto é lado então vale muito a pena eu recomendo que você participe tá bom voltando ah e claro fica no nosso telegram eu vou deixar um link aqui na descrição nos comentários para você ser avisado quando as vagas serão abertas ok pois bem senhores o que eu preciso falar para vocês aqui tá nós iremos falar sobre o cérebro humano e por que que ele foi dividido com o passar do tempo lembra uma coisa toda vez eu quero que você coloque na sua cabeça eu quero que você assine isso no seu espírito tá a bíblia ela é um livro que fala sobre o corpo humano a bíblia ela é um livro de anatomia humana por exemplo se você pegar o tabernáculo você consegue colocar toda a infraestrutura da mulher ali dentro se você pegar por exemplo o pai o filho o espírito santo são todas as unidades celulares que comportam um DNA humano então tudo que é escrito na bíblia você consegue replicar no corpo humano é incrível a extrema semelhança sobre esse assunto você pode pegar por exemplo as tribos de Israel tudo se assemelha ao corpo humano é incrível por isso que o criador mesmo disse ou não sabeis que o vosso templo é templo de Deus porque o vosso corpo é o templo de Deus e foste comprados por um alto preço vós sois deuses então quando o Messias fala isso o nosso corpo ele tem um parecer muito grande a bíblia inteira fala sobre o corpo humano por exemplo Moisés ele fez a travessia pelo ele separou o mar ao meio essa travessia que Moisés fez da esquerda para a direita separando o mar ao meio é justamente o nosso cérebro onde nós passamos nós saímos do racional e passamos aí pelo irracional nós saímos daquilo que o ser humano enxergava de maneira simplória por exemplo você precisa comer você precisa beber você precisa se multiplicar você precisa fazer tal 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 coisa nós saímos desse campo e passamos a entrar num campo agora onde você consegue usar a sua mente então tudo que está na bíblia se descreve ao corpo humano tudo tudo se você formalizar o formato da terra é o formato único tudo que está na bíblia você consegue replicar ao corpo humano meu irmão é só você fazer um esforço que você vai entender pois bem por que eu estou falando isso para vocês se você acompanha o meu canal se você acompanha o meu canal há bastante tempo você sabe que a parte mais importante do ser humano é o cabelo a parte mais importante para um ser humano é o cabelo você não eu vou te dizer uma coisa você vê os profetas com cabelos e barbas grandes você não me parha a memória eu acredito que somente Eliseu era careca mas mesmo assim tinha uma barba grande e qual que é a importância do cabelo as pessoas não sabem disso quando você vai fazer um exame admissional numa empresa para trabalhar como caminhoneiro eles pedem antes de você fazer o exame para você rapar um pedaço da sua cabeça rapar com gilete deixar um pedaço careca e aí esperar duas semanas para quê? para nascer um novo fio ali aí eles vão pegar algumas amostras daquele fio vão utilizar uma computação um tipo de sistema de computador e através daquela pequena mecha de fios eles vão ter o histórico dos últimos dois anos da sua vida se você usou algum tipo de entorpecente usou algum tipo de drogas se você é uma pessoa estressada eles vão ver através da mecha de cabelo e através daquela mecha de cabelo eles vão ter noção se eles vão contratar você ou não então para você se tornar caminhoneiro você tem que pegar uma mecha do seu cabelo e levar não, nem levar eles se extraem na hora ali e através da mecha de cabelo eles têm um histórico da sua vida o cabelo escuta bem o cabelo é onde fica a memória humana por que que a mulher ela tem uma memória muito maior do que o do homem porque a grande maioria das mulheres tem cabelo grande então aquele cabelo grande ele representa muitas vezes 10, 15 anos de lembranças e informações que foram armazenadas já o homem com cabelo curto ele tem mais do menos 6 meses e aí o que acaba acontecendo é que a mulher lembra de praticamente muito mais do que o homem a questão da lembrança da mulher ela é muito maior do que a do homem na época dos hebreus quando se travava guerra quando Moisés Josué Davi entre outros travavam guerras as mulheres que eram que eram levadas pelos soldados pra 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 tribo essas mulheres que 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 não quisessem morrer dali mas quisessem uma nova vida elas eram obrigadas a rasparem todos os cabelos do corpo e por que que elas eram obrigadas a rasparem todos os cabelos do corpo pra que pra que toda aquela lembrança antiga não permaneça na mulher a sua cultura antiga não permaneça na mulher então eles faziam isso no exército brasileiro quando você entra pro exército eles vão lá e rapam a sua cabeça e eles vão lá e rapam a sua barba eles não cortam que você tenha barba e eles rapam a sua cabeça por que que eles fazem isso pra que você posta pra que esse novo ciclo da sua vida você abandone as suas tradições abandone aquilo que você aprendeu e que você reaprenda tudo no exército novamente então quando você entra no exército eles cortam seu cabelo bem curtinho justamente pra você reaprender tudo novamente quando você é preso eles cortam seu cabelo curto a sua barba curta justamente pra você reaprender ali dentro pra você não levar o seu conhecimento ali pra dentro então você provavelmente não sabia disso mas dessa é a verdade outra coisa importante de falar aqui é o seguinte o cabelo ele tem vida se você pegar uma bacia de água pegar um fio de cabelo seu e colocar nessa bacia de água e você observar o fio vai começar a nadar sozinho geralmente demora entre uma hora até 72 horas mas o fio vai começar a nadar sozinho então se você pegar uma bacia com água colocar o fio ele vai começar a nadar ele vai começar a procurar a informação então o nosso cabelo era vivo e o nosso cabelo ele se movimentava é tipo uma medusa só que em vez do seu cabelo ser uma serpente o nosso cabelo ele se movimentava então o cabelo do ser humano ele se movimentava e toda vez que você queria por exemplo fazer um contato com algo que era celestial o seu cabelo apontava para cima por exemplo existe um desenho animado chamado Dragon Ball quem é que nunca assistiu Dragon Ball Dragon Ball é um desenho japonês onde o protagonista é Goku ele é um super saiyajin e aí o que acontece nessa saga Dragon Ball toda vez que alguém algum super saiyajin descobre um novo poder primeira coisa que acontece com o anime o cabelo do cara cresce eu não estou falando do Dragon Ball Super Dragon Ball Super é uma coisa que eles assim como o GT é uma coisa que eles criaram para o entretenimento a saga Dragon Ball ela termina na saga do Frieza ali acabou o Dragon Ball o resto que veio depois é porque os caras queriam dinheiro tá bom então basicamente o seguinte como é que funciona um Dragon Ball o Dragon Ball é o seguinte Goku tem cabelo preto mas quando ele eleva o seu poder eleva o seu Ki ele se transforma num super saiyajin transformando um super saiyajin o cabelo dele que estava para o lado estava para baixo vai para cima vai para cima e aí adquire uma nova coloração ok mas o mais importante não é a coloração é que ele vai para cima então o cabelo ele vai para cima e aí conforme você vai tendo mais níveis de poderes o seu cabelo vai crescendo então o super saiyajin 2 ele tem mais poder do que o 1 e o seu cabelo é maior do que o 1 o super saiyajin 3 tem mais poder do que o 2 e o cabelo dele é muito maior então o que acontece isso aí é um exemplo de como o cabelo humano ele era importante o cabelo humano ele é mais importante do que o seu cérebro porque ele é ele é o receptor existe uma um projeto eu não sei se eu posso colocar a imagem aqui mas existe uma coisa chamada Sociedade Tane tá o bigodudo do segundo do terceiro Reich o eu não vou falar o nome do cara aqui mas o bigodudo que quase dominou o mundo ele criou uma super força tarefa secreta envolvendo as pessoas de mais alto grau lá da Alemanha e ele criou uma sociedade secreta como se fosse a CIA por exemplo nos Estados Unidos chamado Sociedade Tane responsável por investigar todo tipo de fenômeno extrafísico paranormal ao ponto de contratar bruxos e magos para tentar descobrir como as coisas funcionavam enviou o bigodudo para o mundo todo soldados alemães para descobrir sobre o mundo espiritual sobre aquilo que redia o nosso país inclusive tem até imagens imagens da Amazônia desses caras participando por lá investigando por lá e a sociedade Tane ela alcançou o nível tecnológico do descobrimento de discos voadores eles aprenderam sobre a tecnologia antigravidade eles aprenderam anular as leis da física em voo eles aprenderam a construir discos voadores agora como que isso foi possível aí como é que funcionava a sociedade Tane eles descobriram que as mulheres que tinham cabelos longos se tivesse uma certa dieta restritiva de carne e tivesse uma certa informação ou sim é doutrinadas a uma certa cultura e crença quando se quisesse um ritual essas mulheres nesse ritual elas repassavam a informação então essas mulheres tinham cabelos longos de alguma maneira a qual nós ainda não entendemos o cabelo da mulher ficava grande grande e alto todo espalhado como se tivesse como se tivesse encortando assim encortando assim numa nessas esferas eletromagnéticas só que no ritual ok e aí essa mulher incorporava ali e dali ela começava a falar como que se desenvolvia discos voadores então a sociedade Tully foi uma sociedade que graças ao cabelo da mulher acredite se quiser se desenvolveu os discos voadores então o cabelo humano ele é antena não entenda errado inclusive no filme Avatar mostra muito bem isso o cabelo humano é uma antena que serve pra gente receber informações ok por que que existe aquela cultura chamada cultura woke cultura que as pessoas querem estragar tudo as pessoas faltam com respeito com os mais velhos nessa cultura que primeira coisa que as mulheres fazem cortar o cabelo curto você vê que pra você fazer parte dessa cultura você não pode ter cabelos longos o bom mesmo é você rapar um lado do sul da sua cabeça e deixar uma pequena mecha desse lado aqui justamente pra remover toda a informação que você tinha preciosa inclusive é um fato tão importante que na bíblia a mulher tem que usar véu pra que o cabelo dela não seja cobiçado os anjos eles sentem uma atração muito grande pelo cabelo da mulher então se tampavam os cabelos pra que os anjos não atentassem as mulheres e aí o cabelo é uma antena ok o cabelo é uma antena mas a antena pra que? antena pra uma comunicação o que que é oração oração orar ação o que que é uma oratória orar vem de oratória oratória é uma comunicação oratória é você falar pra uma plateia ou você falar pra uma pessoa específica isso é uma oratória e ação é uma coisa que tá acontecendo então oração é você falar de maneira que tal pessoa escute e aquilo esteja vivo esteja acontecendo então oração é assim e aí o que acontece é o seguinte quando você quer se comunicar com uma entidade com Deus com Jesus com o diabo seja lá quem for você projeta aquele ser na sua cabeça e você e você vai lá e começa a falar o seu cabelo por mais que seja uma antena hoje defeituosa vai transmitir essa informação e aquela informação vai chegar naquela entidade por isso que muitos muitos deuses do passado ouviam suas orações porque o ser humano transmitia aquilo pra aquele ser só que aí houve uma mudança Deus permitiu a mudança do corpo humano então o nosso cérebro ele não era dividido em dois se você pegar por exemplo aqui a questão do neurocientista que esteve junto junto ao Firdick tá eu vou arredar a imagem aqui pra vocês verem se você pegar aqui a esse relato aqui ele está explicando que o cérebro humano não era como é agora a origem da consciência no colapso da mente bicameral esse é o artigo que se originou em um livro falando que o cérebro humano nunca foi dividido em dois aí ele fala o seguinte ó os hemisférios gêmeos do cérebro de nossos ancestrais estavam isolados um do outro enquanto os humanos modernos entendem né que a narrativa interior que todos os damos para decidir sobre nossas ações faz parte de um eu singular para os antigos não era assim eles ouviam a voz interior e identificavam como a voz dos deuses Gênesis então argumentou que por volta de mil anos antes de Cristo os dois hemisférios do cérebro de alguma forma se fundiram em uma consciência unitária né do tipo experimentado hoje o que acontece é o seguinte o que ele está falando aqui é o seguinte esse estudioso ele está falando que o cérebro humano ele não era separado a gente tem um cérebro aqui hoje ó cérebro humano e ele é separado ó a gente tem um lado esquerdo e o lado direito só que o que ele está falando é que o cérebro há dois três mil anos atrás ele era unido alguma coisa aconteceu para que o cérebro humano se separasse como eu digo para vocês toda vez que você quer analisar o corpo humano analisa a Bíblia tudo que você quer analisar analisa a Bíblia por exemplo escada de Jacó é a coluna não é o DNA humano é Jesus Cristo ele morreu com 33 anos aí você vai ver a quantidade de ossos na coluna sempre que você quiser analisar a Bíblia é só você analisar o corpo humano é incrível a estranha semelhança que eu venho falando para vocês e aí é dito o seguinte que o cérebro humano ele era unido ele não era separado e pelo cérebro humano estar unido nós éramos mais inteligentes do que agora e o mais importante de tudo nós conseguimos utilizar as antenas corretamente então por exemplo você queria fazer uma oração a Deus você utilizava você tem um desenho é Dragon Ball também tem um ser que chama Senhor Caiu eu acho que é isso Senhor deixa eu ver se eu acho aqui Dragon Ball Z Senhor Caiu eu acho que é mais ou menos isso aqui se eu tiver errado eu peço perdão mas é mais ou menos isso aqui aí tem esse ser aqui ó Senhor Caiu esse ser ele tem uma antena na sua cabeça e graças a essa antena ele consegue localizar onde estão as pessoas através do espaço do campo do espaço tempo e ele consegue falar na mente das pessoas e o ser humano era assim então o que acontece o que que era uma oração você se comunicava com outras entidades através de telepatia telecinese então não precisava de internet e aí o que acontecia é o seguinte você utilizava essa comunicação só que aí a coisa foi se perdendo diz na Bíblia para os entendimentos daqueles que estudam a cosmologia dos hebreus que nós perdemos a capacidade nós perdemos a capacidade de nos comunicarmos com Deus quando Moisés levou o tirou o povo do Egito tirou os hebreus do Egito e atravessou o mar quando Moisés dividiu o mar no meio foi naquele momento que o cérebro humano foi dividido ao meio deixando seu antigo eu da esquerda fazendo a travessia para a direita e aí nós perdemos aquela capacidade de conversar com os deuses tanto é que a partir do momento que Moisés atravessa o mar o que acontece é o seguinte você vê que o Egito já começa a decair e definhar os faraós eles não duraram muito tempo depois de Moisés acho que no máximo 400 anos e mesmo assim o seu reinado foi se extinguindo se extinguindo se extinguindo a ponto de não sobrar mais ninguém por quê? porque de alguma maneira a qual nós desconhecemos o cérebro humano ele mudou a sua concepção partiu do momento que ele se dividiu em dois limitando a nossa capacidade de nos comunicarmos e nesse desenho você vê que o cintinho caiu ele tem duas antenas que consegue se comunicar com as pessoas consegue se comunicar e assim era o cabelo humano a gente tinha essa essa questão de antenas porque o cabelo humano além de ser uma memória ele é uma antena e claro o cérebro ele era unificado existe deixa eu colocar aqui a imagem pra vocês verem aqui existe um livro chamado Philip Dick Wallace ok que fala exatamente sobre isso sobre o seu eu interior e o que que é isso né essa força vital onipresente que fala na sua cabeça o que acontece é o seguinte tá você tem a intuição do que é certo do que é errado isso faz parte de Deus que está dentro de você agora uma voz que comunica com você claramente em sua em sua cabeça ela vem de uma origem externa então por exemplo você vai lá por exemplo vou dar um exemplo simples aqui pra você você vai pegar o seu carro e você tá voltando do serviço aí você encontrou um engarrafamento gigantesco na BR aí você fala quer saber de uma coisa eu vou cortar o caminho aqui por essa por essa favela aqui ó vou cortar o caminho só que aí de repente você sente uma intuição não vai por esse lugar que você pode se dar mal e aí o que que acontece você decide não ir o que que acabou de acontecer a sua intuição ela né te alertou dos perigos que ali existiam isso é intuição agora quando uma voz fala claramente na sua cabeça claramente como se você estivesse conversando com outras pessoas essa voz muitas vezes é uma origem externa e aí alguns neurocientistas descobriram o seguinte deixa eu colocar aqui pra vocês tá eles descobriram que isso tem a ver com a esquizofrenia olha só olha só pra você ver James então argumentou que por volta dos mil anos antes de Cristo os dois hemisférios do cérebro de alguma forma se fundiram em uma consciência unitária do tipo experimentado hoje ele acreditava que certas condições neurológicas como a esquizofrenia são um retrocesso a esse estado dual anterior da consciência desta maneira ele tentou explicar como certas pessoas ouvem vozes que dão instruções criticam ou auxiliam regularmente então o que ele tá falando é que as pessoas que apresentam um certo tipo de doença psicológica que é uma esquizofrenia é que isso é um retrocesso do cérebro humano pra uma condição que já existia no passado porque as pessoas recebiam as pessoas recebiam instruções agora você já parou pensar por que vamos falar a verdade aqui por que que Moisés por que que Abraão por que que os antigos na cultura bíblica eles faziam questões de tampar o cabelo da mulher você acha que o anjo achava o cabelo da mulher bonito vamos pensar um anjo um ser milenar multimilenar um ser desenvolvido um ser que voa um ser que não precisa comer nada um corpo muito mais perfeito do que o nosso você acha que um anjo ele tá preocupado com o cabelo de uma mulher que caga peida mija e arrota como a gente você acha que um anjo ele tá assim ai o cabelo da Beatriz é muito bonito eu não consigo resistir a ele você realmente acredita isso bom pode ser que em parte sim através dos vigilantes que deserdaram do céu e cobritaram com mulheres mas eu não acredito que esta seja a versão oficial eu acredito que o motivo de Moisés de Abraão de Josué de Davi entre todos os outros pedirem e ordenarem é um mandamento em Israel até nos dias de hoje para as mulheres tamparem os seus cabelos ao meu entender ao meu entender é para impedir que elas se comuniquem com entidades que vivem na terra então o motivo de se usar um véu não é meramente um aspecto de beleza figurativo mas sim usa esse tipo de burca ou usa esse tipo de lenço no seu cabelo justamente para impedir que o seu cabelo faça uma conexão com alguma coisa que esteja aqui na terra então o motivo de você usar essas coisas esse lenço é para impedir que a mulher se comunique com alguma entidade por exemplo alguma frequência pode ser que seja alguma frequência também está entendendo porque os anjos caídos eles têm tecnologia e é muito fácil de você entender que os anjos caídos colocaram um satélite orbitando a terra emitindo uma frequência para destruir a humanidade e aí vem Josué vem Moisés e fala coloca a burca que é a melhor coisa a se fazer nesse momento lembra de Sansão de onde que vem a força de Sansão a força de Sansão vinha dos seus cabelos e quando cortou os cabelos a força de Sansão ela se perdeu aí Sansão somente recuperou a força depois dele implorar a Deus e o seu cabelo voltar a crescer o seu cabelo teve que voltar a crescer para ele poder encontrar a força e destruir o prédio onde ele estava aprisionado então a força de Sansão vem dos seus cabelos inclusive na cultura judaica é chamado de voto de Nazareno seguindo uma certa dieta restritiva suprindo as suas necessidades carnais e simplesmente não cortando os cabelos desde o seu nascimento e era um ser super forte então é isso que é importante você entender e aí o que eu trago para vocês hoje é o que segundo esse cientista o cérebro humano ele era um 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 todo nossos cabelos eles deram antenas e a gente se comunicava com o divino você podia você poderia ouvir a voz de Deus nitidamente na sua cabeça imagina só é isso que eu quero que você entenda imagina só você conversar com Jesus Cristo a hora que você quiser você chega para Jesus e manda a mensagem para ele e aí ele vai lá e te responde ele é o inipresente é o inipotente e você chega para Jesus e fala assim olha estou com dúvida em tal coisa o que você me aconselha aí vem Jesus através da sua mente e fala nitidamente para você então isto era o que a gente tinha na era pré-diluviana e até próximo da 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 vida de Moisés e aí se perdeu hoje em dia você não escuta mais nitidamente Jesus Cristo na sua cabeça muitas vezes até através de sonhos através de visões através de intuição mas antigamente era claro se chegava para Jesus e falava assim olha estou com dúvida em tal coisa ele vai lá nitidamente e te ajudava então eu acredito quando nós quando houver essa rescorreição e quando nós herdaremos um novo corpo eu acredito que nós nós teremos a capacidade de nos comunicarmos com o Criador em tempo real ao tempo todo você tem uma dúvida você fala com o Criador ele responde eu acredito que vai ser assim bom essa é a ideia que eu quero passar para vocês esse Felipe Dick ele é um escritor americano de ficção científica e também é escritor de livros de romances muito famoso de sua época que veio a trazer desse experimento alguns cientistas renomados decidiram investigar sobre o assunto e em algum momento eles entenderam que isso aí fazia parte do ser humano no passado e hoje não faz parte nos dias atuais mas eu espero que esse conhecimento tenha trazido uma grande relevância e importância para você porque realmente cara não deixe de ser algo incrível capacidade do ser humano se comunicar com o meu divino bom espero que esse vídeo tenha ajudado vocês vou ficando por aqui quem quiser conhecer meu trabalho já sabe na descrição desse vídeo aqui você encontra fique na paz tchau tchau Vamos lá.